Música Elegei, mato o tempo e atrás De me tirar pra fora dessa Mas falhei, me joguei até demais Tantos, tantos testões Elegei, mato o tempo e atrás De me tirar pra fora dessa Mas falhei, me joguei até demais Tantos, tantos testões Cadê você? Vem você me curtir Me chamando pra amar Me parece que é bom Já tentei fugir, já tentei parar Mas não dá pra sair, mas não dá Coaspirei, segurei minha mão Tô tentando parar Mas parece que é bom Tô tentando parar, tô tentando parar Tô tentando parar Parecia que não via O que a minha mãe, o que a minha mãe dizia O que a minha mãe, o que a minha mãe dizia Parecia que não via O que a minha mãe, o que a minha mãe dizia Parecia que não via Do que a minha mãe Pelejei, madutei, fui atrás De me tirar pra fora dessa Mas falhei, me joguei até demais Tô tão forte desse homem Tchau, tchau